Estas eleições são uma oportunidade para esse câmbio, muito semelhante ao câmbio que os Estados Unidos han feito quando han escolhido Barack Obama para seu presidente. BST! 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 Onde está o Dr. Rui Rio? Não, olha, não está cá o Dr. Rui Rio, não está cá o Dr. Luís Filipe Menezes, não estão cá todos. É um encontro com. Isso não sei, mas... Peço desculpa, mas enfim. Acho que Deus o castigou pela sua pergunta.